Galera Revolução, eu tô aqui com a Ana Clara, a primeira porta-bandeiras da herdeira da Vila. Qual a importância de carregar esse pavilhão pra você? É uma emoção muito grande porque a Vila é a minha escola de coração. Então a gente vem representando a Mirim, que é o futuro. Cara, não tem explicação, é maravilhoso carregar esse pavilhão. Escreve um pouco dessa fantasia pros ouvintes da gente. Então, o meu mestre Sala é o rei do Congo e eu sou a rainha Ninga. A gente vem representando essa negritude, né? Já que o enredo é Angola, a gente vem representando toda essa negritude. E essa realeza da época. Obrigada, querida. Obrigada a você, meu amor.